Rapaziada, tô de volta aos vídeos e hoje um vídeozinho em clima natalino. Sim, Natal tá chegando aí e o vídeo é em clima natalino porque o presente que o Palmeiras e o palmeirense poderiam receber, o melhor presente de todos, já está entregue. Fica por aí que eu te explico tudo. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, estou de volta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Estou de volta depois de dois vídeos apresentados brilhantemente pelo Gabriel Assis que me substituiu aí nesses últimos dois vídeos, mas estou de volta, certo? Estou de volta para esse último vídeo antes do Natal, né? Semana que vem estamos de volta, claro, mas hoje é o último vídeo antes do Natal em clima natalino porque é o seguinte, Natal tá chegando aí, todos os palmeirenses estão esperando um presente, né? No caso, um centroavante, não que não venha, mas o maior presente de todos que a gente poderia receber já está entregue, já está com a gente e eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso no vídeo de hoje. Só antes peço para você deixar o seu like, você se inscrever no canal, claro, se não for inscrito ainda. Nossa família está crescendo bastante aqui, estamos quase chegando aos 30 mil, então inscreva-se se ainda não for inscrito e comenta a sua opinião depois de assistir o vídeo completo, fechou? Então vamos embora. Muito bem, rapaziada, e só para deixar claro também, eu falei esse negócio do centroavante, eu quero um centroavante também, tá? Eu adoraria receber esse presente, mas hoje é para falar sobre uma outra questão, porque o presente, o momento que eu senti, ganhei um presente de Natal foi no dia 16 de dezembro, quando na coletiva de apresentação da Leila Pereira, depois dela tomar posse como presidente, ela disse isso aqui. O nosso técnico bicampeão da Libertadores fica. Sim, amigos, o nosso presente de Natal é a permanência do Abel Ferreira e é um baita de um presente de Natal, tá? Inclusive, nessa quarta-feira o Abel fez aniversário, fez 43 anos e eu quero atentar a esse fato, 43 anos. Tem dois pontos que eu quero tocar aqui nesse vídeo a respeito do Abel e um deles é esse, o fato dele ser um cara jovem, muito jovem, principalmente para treinador, 43 anos só. E por que eu levanto esse ponto? Porque é o seguinte, gente, um treinador jovem, muitas vezes ele é um treinador pouco flexível. Por ser um cara inexperiente, ele é muito orgulhoso, muito fiel àquelas ideias que ele tem e é uma coisa que não se aplica ao Abel e isso é muito, muito importante e dá muito orgulho de ver isso. Porque não que o Abel não seja fiel às ideias dele e tudo mais, ele é fiel, mas ele não coloca a ideia dele de jogo, ele não coloca uma ideia que ele tem, uma estratégia que ele tem, o plano, né? Muita gente fala do plano do Abel, ele não coloca o plano dele à frente do Palmeiras, ele não coloca o plano dele à frente da competitividade do time. E como eu disse, um treinador jovem, muitas vezes ele tem aquela ideia de jogo, que ele acha o ideal, né? Que ele é orgulhoso daquilo, ele não abre mão daquilo. A gente já viu muito treinador se ferrando por causa disso, isso não se aplica ao Abel. Se ele identifica que precisa mudar o plano inicial ali da partida de um jogo ali para vencer, ele muda, porque o importante para ele é vencer. A gente está chegando ao fim de 2021, semana que vem sai um vídeo falando mais sobre esse ano, só que o primeiro jogo do ano, a gente vai lembrar que foi aquele River e Palmeiras, que foi um dos maiores jogos do Palmeiras na história da Libertadores, inclusive, aquele 3x0 em Avejaneda, que o Palmeiras entra com uma linha de 4 e com 15 minutos o Abel muda para uma linha de 5, para o time ficar mais competitivo, para o time vencer. Ele aborta aquela ideia inicial que ele teve, ele não deixa o orgulho atrapalhar. E mais uma vez, para um cara que tem só 43 anos, está no seu terceiro clube na carreira, isso é muito bom, muito importante. Só que aí tem um outro ponto, e aí fora das 4 linhas, que eu preciso levantar também sobre o Abel, e que entra no fato dele ser um cara que vem de fora. Um gringo, português, o Abel é português, e um treinador que vem de fora, muitas vezes ele tem dificuldade de se identificar com a cultura do clube, o que é uma coisa totalmente normal, porque o cara é criado em outro país, com uma outra cultura, o futebol brasileiro é uma coisa muito singular, então muitas vezes o treinador que vem de fora, ele tem dificuldade de se identificar com o clube, com a cultura do clube nesse sentido. E mais uma vez, isso tem zero a ver com o desempenho dentro de campo. O Abel, ele poderia muito bem vir para o Palmeiras, fazer um time extremamente competitivo, ganhar taças, ganhar muitos jogos, mas não desenvolver uma ligação com o torcedor, com o clube. Isso pode acontecer, já aconteceu aqui no Brasil, mas não foi o que aconteceu nesse caso. O Abel, mesmo vindo de fora, mesmo vindo da Europa, de Portugal, ele entendeu o que é o Palmeiras, ele entendeu como o Palmeiras funciona, e além disso, ele entendeu a torcida do Palmeiras, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a se comunicar com o torcedor do Palmeiras. Só que o mais legal disso, vejam só, é que ele não deixou essa relação com a torcida do Palmeiras atrapalhar o trabalho dele, atrapalhar como ele trabalha no dia a dia, como ele faz as coisas dele, ele não deixou de ser racional e de tomar as decisões dele com base em estudo, como ele sempre faz, para começar a tomar decisões baseadas no que o torcedor achava. Isso é uma coisa que muitos torcedores caem nesse erro, muitos treinadores, perdão, caem nesse erro de quando se identifica muito com o torcedor, acaba confundindo as coisas e o Abel não fez isso. Vamos lembrar esse último jogo contra o São Paulo na Allianz Parque, antes da Libertadores, que todo torcedor queria o quê? Que o Palmeiras colocasse o time titular para o Palmeiras amassar o São Paulo e o Palmeiras tentar rebaixar o São Paulo ali. O Abel, é óbvio que ele sabia que aquele choque rei era importante, né? Muita gente falou, ó, o Abel não sabe o peso de um choque rei. Óbvio que ele sabe o peso de um choque rei. O quanto que ele estudou o Palmeiras para vir para cá e o quanto que ele vivenciou nesse pouco mais de um ano de Palmeiras. Só que o que ele fez? Ele não deixou esse lado passional estar à frente do lado racional dele de ter o planejamento para a final da Libertadores. E no planejamento para a final da Libertadores, o Palmeiras precisava entrar com o time reserva contra o São Paulo. E ele fez isso, né? Ele não confundiu as coisas. E mais, né, acho que é bom frisar aqui que o torcedor não precisa parar de criticar por causa disso. O torcedor tem todo o direito de ser passional. Mas o que é interessante é que o treinador, ele tem que ser um cara racional, ele tem que ser... O Abel é um cara pragmático, mas mesmo sendo esse cara pragmático, ele entendeu o lado passional do Palmeiras. Ele aprendeu a se comunicar muito bem com esse lado. E aprendendo, mesmo aprendendo a se comunicar muito bem com esse lado, ele não deixou isso influenciar na maneira como ele trabalha. Então a gente vê aqui algumas estatísticas, né, do Palmeiras na Era Bel, que a gente colocou no nosso Twitter. Mais de 100 jogos, mais de 200 chances criadas, 167 gols marcados, 60% de aproveitamento, 3 títulos. E assim, tiveram muita coisa nesses mais de 100 jogos, né? Adaptação, surto de Covid, erros e acertos, acertos, derrotas doloridas, perdas de título. Mas, bicho, duas Libertadores. Vocês têm noção do que é isso? Vocês lembram quanto que a gente sofreu em Libertadores, depois da de 99? Eu tenho 20 anos, né? 20 anos de Palmeiras. Eu não tinha visto Palmeiras ganhar uma Libertadores. Eu não vi 99. E todo o drama que a gente teve em 2000, perdendo a final, em 2001, perdendo a semifinal roubado pro Boca, sendo eliminado duas vezes pro São Paulo, aquela eliminação pro Boca no Allianz Parque em 2018, tanto sofrimento, pro cara chegar e ganhar duas Libertadores em um ano. Vocês têm noção do tamanho disso? Acho que a gente não tem noção, a gente só vai ter noção daqui a alguns anos. E no meio disso, ainda teve uma Copa do Brasil de Lambuja. E, rapaziada, por que eu tô trocando essa ideia aqui com vocês, no fim das contas, nesse clima natalino? Porque o Abel Ferreira, ele faz muito bem pro Palmeiras, em muitos sentidos. Dentro de campo, fora de campo, no relacionamento com o torcedor, na ciência, na maneira com que ele estuda e que ele leva o futebol como ciência, como uma coisa racional. Porque o passional é o torcedor, o cara que tá lá treinando o clube, ele tem que ser racional. E ele faz muito bem pro Palmeiras, e ao longo desse ano, eu fiquei assustado em alguns momentos, porque depois que a gente ganha a Libertadores do Santos, em janeiro, eu pensei, putz, temos um treinador bom, um treinador que faz um bom trabalho, e acho que agora, depois de vencer uma Libertadores, a gente vai ter calma pro cara desenvolver o trabalho dele. E aí a gente perdeu a Recopa, a Supercopa, a Paulistão, e pronto, a Bel tem que cair, sei lá o que, né? Não a minha opinião, mas aquele feeling de muita gente da torcida. E eu pensei, putz, lá vem, chega nas quartas de final da Libertadores contra o São Paulo, era esse o clima. Vocês vão lembrar, gente, era esse o clima pra muita gente. Muita gente queria, se o Palmeiras caísse pro São Paulo, queria o Abel fora. O Palmeiras falou, aí passou do São Paulo. Eu pensei, putz, quebramos um tabu inédito, vencemos o mesmo a Libertadores, na outra chegamos na semifinal e agora vamos enfrentar um time melhor que o nosso. Acho que tá tranquilo. Chegou na semana da semifinal contra o Atlético Mineiro, pau no Abel, porque tinha que ter atacado no primeiro jogo, porque não podia segurar o 0x0 em casa contra o Atlético, se for eliminado tem que cair, sei lá o que. De novo aquele inferno. Passamos o Atlético Mineiro. Chegamos na final, eu pensei, putz, pelo menos agora, né, vai ficar tudo tranquilo. Aí perde pro São Paulo no Brasileiro, pau no Abel, se cair, se perder a final, vai cair, tem que cair, se perder a final, tem que ser demitido. Então, enfim, foi um ano muito caótico, mas é bom a gente lembrar o saldo positivo que a gente teve de tudo isso e o quanto desse saldo positivo tem o dedo do Abel Ferreira, tem a mão, tem tudo do Abel Ferreira nesse meio e é por isso que eu falo que não teria presente de Natal melhor. Eu também tô doido por o Palmeiras contratar um centroavante, um lateral direito, um zagueiro, um volante, um meia, tudo isso, e eu falo não ironicamente, eu quero que o Palmeiras contrate, mas só de manter o Abel Ferreira vale a pena, muita coisa, porque esse é um verdadeiro grande presente de Natal e eu fiquei muito feliz quando a Leila deu essa declaração de que pelo menos pra 2022 ele fica, porque se não fosse, se não tivesse o Abel Ferreira podia contratar centroavante, zagueiro, volante, meia, sem o Abel tudo ficaria muito mais difícil. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, né? Esse vídeo foi mais uma troca de ideias, né? Eu falei em clima natalino, tão aí nesse fim de ano, né? Não vou fazer uma análise pesada aqui pra vocês, vamos trocar uma ideia, quero saber as opiniões de vocês aqui nos comentários, comentem, tô sempre trocando uma ideia com quem comenta, tô respondendo, sempre pelo menos deixando um likezinho no comentário, leio todos, tá? Podem ter certeza que eu leio todos, então comentem aqui, vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre tudo isso, semana que vem tem mais vídeo, tem mais coisa, ano que vem tem muita coisa, então se você ainda não tá inscrito aqui, por favor se inscreva, lembrando que fevereiro tem Mundial e vai sair análise aqui no canal sobre todos os adversários do Palmeiras no Mundial, então inscreva-se, ative o sininho, pega o link do canal e manda pra aquele seu amigo palmeirense que ainda não conhece a gente, divulgue, passe a palavra à frente que ajuda muito a gente. E detalhe importante, a gente também tem um presente de Natal pra vocês, se você acompanha o canal, gosta da maneira com que a gente analisa e quer aprender a analisar junto com a gente, quer entender como a gente produz nossos conteúdos e aprender a produzir conteúdos da mesma maneira, clica no primeiro link da descrição que a gente te dá essa oportunidade e você em troca ajuda a analisar o Verdão. Então é isso, meus queridos, quero ver as opiniões de vocês todos aqui nos comentários, Feliz Natal a todos, volto semana que vem com mais vídeos, mais análises, mais troca de ideia com vocês, fechou? Até a próxima, tchau, tchau.